Nesse vídeo vou te revelar todos os segredos que os profissionais blogueiros fazem para ganhar mais visualizações e ganharem mais dinheiro dentro da internet simplesmente usando Google. E nesta dica é muito importante, vou te ensinar tudo isso agora nesse vídeo. Vamos lá. Olá família boa, seja mais uma vez bem-vindos ao canal FG1D Tutorial. Por isso eu te agradeço muito mesmo por você estar aqui nessa página aqui, porque antes nós éramos zero inscritos. E agora somos mais de mil inscritos, esperamos chegar nos 5 mil inscritos, assim que é possível. E não se esqueça de seguir os meus outros canais, como esse daqui, FG1D Produce, que conta já com mais de 9 mil seguidores. Esse aqui, Sangramoso Blog, que conta com mais de 7 mil seguidores. Também não se esqueça de deixar like nesse vídeo, como vocês já fazem nos outros vídeos anteriores. Vocês deixaram muitos likes, é por essa razão que alguns vídeos vejo com mais de 15 mil visualizações. Isso é porque vocês têm gostado muito desses conteúdos. Então não se esqueçam, façam o mesmo com esse vídeo que você está assistindo agora. Deixa seu like, comenta alguma coisa aqui, partilha esse vídeo para demais pessoas, para que o YouTube entenda que vocês gostam tanto desse vídeo, para também eu ganhar moral de fazer mais vídeos como esse. E para quem está cansado de ser rejeitado com o Google AdSense, eu te apresento uma forma de monetizar o teu site o mais rápido possível e ganhar dinheiro com as suas visualizações. Nesse caso eu te apresento agora a Monitag, que é a plataforma que paga de verdade e paga no mínimo de 5 dólares. Se aqui está para ser 3,89, são valores que estão disponíveis para me pagarem. Sempre que você fizer o mínimo de 5 dólares, a partir de 5 para cima, você será pago e será mais rápido. Não te matricam e pagam via PayPal, que é mais rápido possível. E para aqueles que têm dólares no seu PayPal e não sabem como fazer câmbio, é só entrar em contato comigo aqui no chat. O link do nosso grupo do WhatsApp está aqui na descrição. Assim tanto com o link do nosso canal do Telegram também está aqui na descrição desse vídeo. É só levar e entrar em contato comigo para a gente te apoiar, para você ter os seus valores dentro do teu emola ou dentro do teu embeza. Nesse caso eu vou falar para as pessoas que vivem aqui em Moçambique atualmente, certo? Então vamos lá ao que nos interessa. É simples fato de você estar a procurar coisas que as pessoas tanto procuram na internet. Por exemplo, para um site que está a começar agora, não te adianta só postar qualquer conteúdo que você achar por aí. Tens que postar conteúdo que é realmente procurado pelas pessoas. É para que ganhes mais visualizações, ganhes mais mercado o mais rápido possível com o seu site. Para aqueles que já estão numa boa posição com o site deles, que conseguem milho, oito milho visualizações por dia, eles já estão bem, já estão de bem com a vida, podem publicar qualquer conteúdo aleatório. Mas para você que está iniciado, se o teu blog não está a ter views como você esperava, faça essa dica que estou te ensinar agora, que vai me agradecer depois, ok? Procura um conteúdo que está a ser procurado na atualidade no seu país. No meu caso, eu quero a tendência que está em Portugal nesse momento. Você vai escrever o seguinte, Google Trends Portugal. Você pode escrever também Google Trends para Moçambique, por exemplo. Aqui para mim está me dizendo que tendência de pesquisa diária não está disponível para essa região. Experimente uma região diferente. Ok, tudo bem. Agora eu vou procurar Google Trends para Portugal. Deixa eu voltar para trás. Vou escrever Google Trends Portugal. Pronto, aqui já vem as tendências que estão sendo mais procuradas, mais visualizadas para Portugal dentro desse momento aqui. E aqui sai a data, que é sábado 18 de novembro de 2023. Que é o tempo exato que estou a fazer esse vídeo aqui para você. Você está a ver aqui o número 1 é Ricardo Araújo Pereira. É o conteúdo que está mais procurado e que foi mais publicado nas últimas horas. Se você for a ver, já tem mais de 500 postagens feitas só acerca do Ricardo Araújo Pereira. Então eu vou clicar aqui esse hashtag que tem mais tendência, Ricardo Araújo Pereira. Vou clicar. Depois é só ver aqui embaixo os sites que já publicaram esse conteúdo e publicaram há quanto tempo. Ok? Aqui estamos a ver que, aqui podemos notar que acerca de SpaceX foi feita essa notícia aqui há uma hora atrás. Quer dizer, é uma notícia mais fresca porque só foi lançada há uma hora atrás. Então eu vou clicar nela. É exatamente essa notícia aqui. O que temos que fazer aqui? É só copiar. Temos que copiar esse texto. Você pode dizer tipo, ah não, eu fidi, posso copiar. Então, quando há direitos autorais, calma, calma. Porque você vai copiar o título, mas o conteúdo tem que alterar algumas coisas. Para que não seja tudo cópia de verdade, certo? Então, simplesmente assim, copiar esse texto. Copiar esse título aqui, dessa postagem. E vou aqui. E atenção, se essa plataforma está a te confundir, esse é nada mais, nada menos que o WordPress. Assim também, para os que trabalham no blog, vocês têm que fazer a mesma coisa também. É só entrar no blog, clicar em nova postagem. E daí, siga os mesmos passos, faça o mesmo, ok? E não se esqueça também de colocar o teu site dentro do Google Search Console. Para que a postagem feita apareça no Google, ou nas pesquisas do Google o mais rápido possível. Porque você quer visualizações. Se não sabes como fazer o site map, como colocar no Google Search Console, o vídeo que explica isso está aqui no card desse vídeo. Só que você clicar no card ou vai na descrição, vai encontrar o link do vídeo que te ensina como fazer isso, ok? Para quem também não sabe como configurar o Monitag para poder ganhar dinheiro com o seu site, o link também vou deixar no card para você poder, como você configurar o teu site com o Monitag para poder gerar receitas a partir das visualizações do seu site. O link está aqui na descrição. Cria tua conta, que é tudo fácil, não se paga nada, é de graça. O link está aqui na descrição desse vídeo. Clica, pronto, cria tua conta, chega lá, faz tudo, configura tudo bonitinho, vai começar a gerar dinheiro. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui, criar um novo artigo, que é, nesse caso, uma nova postagem, ok? Então, depois disso, é de colar aquele título que eu copiei naquele site, esse aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou escrever notícia, é só para chamar a atenção no título para quem pode ver no dentro do Google, ok? Depois, no corpo da mensagem, vou copiar. Você também faz tudo direitinho, copia, copia tudo aqui. Depois, vou te ensinar como você melhorar isso para que não seja tudo cópia, ok? Para que não seja tão idêntico com a postagem original. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, comenta alguma coisa, partilha esse vídeo. Tens que comentar para que eu possa saber de que você está a gostar desse conteúdo, ok? Vou trazer mais vídeos que, uma vez ou outra, vai te surpreender. E, muitas das vezes, eu acabo me surpreendendo porque eu publico coisas que têm a ver de como você ganhar dinheiro dentro da internet. Para você não ficar para trás. Não fica para trás, ok? A internet é vasta e tem muitas formas de você ganhar dinheiro. Não fica para trás. Vamos lá. Você tem que colocar também aqui dentro, dentro do seu site, dentro da sua postagem. Como, por exemplo, veja também. Tem que deixar uma sugestão sempre de uma outra postagem que fizeste. Vou escolher uma postagem que está dentro do meu site. Por exemplo, vou escolher essa aqui. Você pode colocar uma postagem relacionada, ok? Pode colocar um... Então, vou colocar aqui e vou escolher como um título. E daí, vou colocar o link dessa postagem que eu estou a sugerir à pessoa. Isso eu já expliquei em um vídeo anterior. Por que que tem que fazer isso? É para que as pessoas passam a circular dentro do teu site, gerando assim mais visualizações. Porque a partir de uma postagem, ele vai ver a sugestão da outra. E a outra, e a outra. E vai clicando, vai passeando dentro do seu site, ok? Fazendo assim você manobrar dentro do seu site. O cliente fica toda hora, o visitante fica toda hora aí a circular no teu site. Isso aí cria mais engajamento, ok? E aqui embaixo, não se esqueça de você colocar referência de onde você levou essa notícia, ok? Isso é muito bom para que o dono da postagem original também não se ofenda tanto depois que ele ver essa postagem feita no seu site. Agora vamos ver como melhorar isso para que não seja tudo igual. Nada mais, nada menos. Você vai ter que usar a inteligência artificial. Se não sabe de que é inteligência artificial, você procura dentro do Google. Vai baixar. Ou mesmo você também dentro do seu PC pode instalar isso. Você pode colocar essa extensão de inteligência artificial dentro do seu navegador. Caso use Google Chrome ou Firefox, você pode lhe colocar lá, ok? Para melhorar a tua postagem. Nesse caso, eu vou pintar isso tudo aqui. Esse é todo o texto. Ele vira até aqui onde vem chat GPT, que é essa inteligência artificial nesse caso, ok? Então eu posso colocar aqui para moderar esse texto. Clica aqui e clica em enviar. E aí ele vai te dar uma sugestão mais clara acerca do texto que você colocou aqui. Se você for a ver, tem uma diferença. Tem uma diferença porque aqui diz que admitiu e aqui diz que confirmou. Tem uma diferença muito semelhante. Você vai colocar aqui na parte superior. Logo fica mais uma diferença. Então é mais ou menos assim, você pode estar a apagar. Algumas coisas aqui que você for a ver que dá para diminuir. Você pode diminuir para simplificar mais o texto. E agora já que me falta eu colocar uma imagem que representa essa tal minha notícia, ok? Vou procurar aqui no Google uma imagem. Vou levar essa mesmo que foi publicada há uma hora atrás. Você faz tudo que é recente. Leva tudo que for recente. Você vai ver a partir das horas que foi publicada essa tal imagem ou texto, certo? Você está a ver se foi publicada há uma hora atrás. Já entrou e já gostou de usar o WordPress e tem um plugin Yoast SEO que facilita para que eu consiga entender se a minha postagem está de acordo com os atendimentos da pesquisa ou não. Então é de colocar aqui. E aqui é cerca de descrição da pesquisa que são as palavras-chave. É de escrever. Veja. Não se esqueça de colocar categoria e faça de seguinte maneira que estou a fazer aqui. Não faça umas coisas a mais que talvez você não saiba aonde vai, ok? Para evitar que não apareça dentro do Google e fique extremado. Porque as postagens têm que aparecer dentro do Google, mano. Para você poder ter visualizações no seu site. Porque com mais visualizações você ganha mais dinheiro, ok? Isso aqui não é nada que está já a ver aqui. Isso não é nada. Você pode fazer acima de 150, 200 dólares, 500 dólares, 1000 dólares. Apenas daqui estou a te ensinar como você fazer dinheiro dentro da internet. Eu tenho muitos meus alunos que fazem mais dinheiro com a minha, ok? Não se esqueça disso. Eu não estou aqui para competir contigo. Eu estou aqui para te ensinar como você pode fazer dinheiro caso você não saiba como fazer. Depois disso é só clicar em publicar. Pronto. Agora é de ver já no meu site. E não se esqueça também que você pode ver aqui está escrito o restante index API. Essa é uma indexação instantânea que isso é feito muito mais no WordPress. Caso você não tenha esse tipo de coisa que não sabes como fazer, entre em contato comigo dentro do WhatsApp. E atenção. Esse tipo de trabalho você tem que pagar. Não é de custo zero. Isso é assunto pago, ok? Deixa eu ver aqui já na página inicial do meu site. Para ver se eu publiquei ou não. Já está aqui. Bem feita a postagem. Do modo a aparecer mais rápido na pesquisa do Google. E também a ganhar mais visualizações. E não se esqueça de fazer também um dos serviços mais básicos. E um dos serviços mais importantes para seu site. Que é partilhar links nas suas redes sociais. Desde o WhatsApp, grupos, canais do WhatsApp, canais do seu Telegram. No Facebook, grupos de Facebook. Esse tem que fazer esse desempenho. Tem que fazer esse trabalho. Para alavancar o seu site o mais rápido possível, ok? Então eu fico por aqui. Meu nome é Francisco Dilsa. Mais conhecido por FG1Disc. O meu número do WhatsApp está aqui na descrição. O meu grupo do WhatsApp também está aqui na descrição. O link do Telegram está aqui na descrição. Tudo isso está aqui na descrição desse vídeo. E não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Porque dessa forma que você me ajuda bastante. Fui.